Oi gente, mais um super vídeo no canal, eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é tudo aquilo que vai acontecer no mês de dezembro na sua vida, é na sua vida, você que está vendo esse vídeo agora, você quer saber o que vai acontecer no mês de dezembro? Vamos desvendar agora, tá? O tarot vai responder para você tudo aquilo que você quer saber sobre o seu mês de dezembro. A opção número 1 é o cristal verde, a opção número 2 é o cristal azul, a opção número 3 é o cristal vermelho e a opção número 4 é o cristal amarelo, tá bom? Mentaliza a sua vida, mentaliza o seu momento, coloque aqui a sua energia para que você possa obter realmente as suas respostas, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O nosso WhatsApp é esse, que está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? Esse é o canal do Cigano Igor, obrigado por você estar aqui, compartilha esse vídeo, se inscreva e deixe o seu like. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes do vídeo começar, aqui eu só dou uma embaralhada de leve para vocês poderem ver, tá? E vamos para mais uma super tiragem. Cristal da cor verde, como vai ser o seu mês de dezembro? É uma leitura intuitiva temporal, serve para qualquer momento do mês de dezembro que você for ver, tá bom? Serve para qualquer dia, qualquer momento do mês de dezembro que você estiver vendo esse vídeo. Dezembro de 2022, final do ano chegando, e vamos ver as energias do mês de dezembro para a sua vida. Traz para cá, toda a sua energia, mentaliza o que você está passando, e vamos ver o que o tarô responde. Bom, o cristal verde, as cartas já estão na mesa para você do cristal verde. Bom, vamos lá pessoal, começamos com a carta do diabo. O que quer dizer isso para você no mês de dezembro? Qual é a sua energia com a vibração dessa carta? É uma carta, pessoal, que fala o seguinte, entenda. É uma carta que ela vem representando o excesso. Essa carta vem representando o apego, o desejo, a obsessão. Então entenda o que vai ser falado aqui. Como é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação, tá? Aqui fala de pessoas que estão querendo muito uma coisa e só pensam nisso. Você que está vendo esse vídeo aqui, essa carta fala que você está com muito apego a uma situação ou algum desejo que você quer e isso está te fazendo mal. Por quê? Você está vibrando um excesso, uma ansiedade. E com isso, você acaba não conseguindo o seu objetivo. Por quê? Você mesmo trava ele. Você tem que entender que, entenda, quando você vibra uma certa ansiedade, automaticamente você afasta ou faz com que a energia daquela situação que você deseja demore para acontecer. Por quê? Porque você não faz outra coisa a não ser vibrar aquela energia de excesso. Aquela energia, eu quero agora, vai ser agora, eu preciso. Então você fica vibrando essa energia e isso vai afastando seus objetivos. Então aqui fala para você realmente tentar controlar isso. Outra coisa que está sendo falada aqui. Muitos de vocês escolheram esse montinho são pessoas ciumentas, são pessoas controladoras. E isso também é um pivô para você não estar conseguindo o seu objetivo na área amorosa. Ou seja, aqui pede para você controlar o ciúme, tomar cuidado com o excesso, para você ter mais tranquilidade, para você fazer as suas coisas e sim atingir o seu objetivo. Por quê? Aqui fala que se você controlar isso, tudo vai fluir na sua vida. Só um minutinho, pessoal. Pronto, agora sim. Foi abaixar aqui, a música estava muito alta. Então o que acontece? Aqui é falado que se você controlar essa situação, controlar esse ciúme, controlar essa obsessão que você tem em determinadas situações, você vai conseguir seu objetivo. Muitos de vocês ficam pensando demais numa pessoa, pensam demais numa situação. Com isso você se negativa porque você fica pensando que aquela pessoa não vai fazer determinadas coisas. ou até mesmo aquele emprego que você quer, aquela situação que você deseja. Você fica pensando demais na situação, gerando uma ansiedade e isso atrapalha você. A carta do imperador. O que a carta do imperador fala para a gente? Entenda, gente. O imperador é racional. O imperador é equilibrado. O imperador é uma pessoa, é uma figura que remete a uma pessoa madura, uma pessoa inteligente, uma pessoa que usa a lógica. Então o que acontece? Aqui fala para você tomar as redes da sua vida e tomar o controle da sua vida. Como? Vibrando um controle na sua ansiedade. Saiba que para que tudo possa acontecer só depende de você. Então o seu mês de dezembro começa falando para você controlar a sua ansiedade, controlar a sua obsessão, parar de certas teimosias também, para que você atinja os seus objetivos. A ideia aqui dessa leitura é que é te ajudar. Então, claro que não é legal uma pessoa falar isso para a gente, porém, é para você ter os seus objetivos conquistados. Então vale a pena. E você que está vendo essa tiragem, se você está solteiro, vai iniciar uma fase onde você vai conseguir chamar mais a atenção das pessoas. Você vai conseguir, você vai vibrar uma energia aonde você vai estar mais atraente nesse mês de dezembro também. Só controle ou se une para as coisas darem certo. Rainha de espadas, o que a rainha de espadas fala para a gente? De novo, pede para você ser racional, para você controlar o seu emocional. Você tem que entender o seguinte, as coisas vão ficar mais claras na sua mente, as coisas vão funcionar melhor se você controlar os seus impulsos. De novo, falando a mesma coisa. Com certeza, você fazendo isso, a influência negativa que está próxima a você no momento, vai embora e vai sair dos seus chaminhos. Você tem que entender que você que está no controle da sua mente, e não ao contrário, tá bom? Vou falar uma coisa rapidinho aqui. Quem está vendo essa tiragem, está com início de depressão, está se isolando, aqui fala para você controlar a sua mente, sair dessa situação. A estabilidade está chegando para você. Todo mundo que ouviu, ou está ouvindo essa tiragem, se você controlar a sua mente, ninguém te segura. Você alcança todos os seus objetivos. Por quê? Você controlando a sua mente, você vai perder o medo, vai perder a insegurança, vai controlar o ciúme e controlar as suas emoções. Vai controlar os seus excessos, e com isso, você vai se tornar uma pessoa equilibrada, dona dos seus caminhos, ou dona dos seus caminhos. Estabilidade chegando, tá? Mês de dezembro é o mês que as coisas começam a se iniciar para você de uma forma diferente. Você que está vendo essa tiragem, você pode ter passado por um rompimento, por uma grande decepção, por uma possível separação aí. Então, fala o seguinte, não chore pelo leite derramado. Tudo que é seu vem até você. Basta você estar equilibrado ou equilibrada. Ah, Igor, não perdi ninguém, o perdi foi o emprego. Que seja, você que perdeu o emprego, perdeu uma situação que você tinha, perdeu uma estabilidade, é por pouco tempo. É um teste, você tem que controlar a sua mente para você poder, sim, conseguir seus objetivos melhores. Seis de espada. Seis de espada fala que, para você que está separado da pessoa, que você gosta, essa pessoa se separou sentindo amor. Se separou, se separou porque também achava que você estava com muito excesso e houve essa separação, houve essa ruptura. Mas vai haver uma reparação. Quem aqui foi trocado, foi abandonada ou abandonado, essa pessoa retorna para a sua vida arrependido ou arrependida. Aqui é falado, se você quer um novo amor, vem contra o íntimos. Ou seja, deixa eu explicar aqui. Tudo na sua vida está acontecendo por causa da sua mente. Mais nada. Por causa do seu jeito de ser, por causa que você acha que você está sempre certa ou certa. Gente, desculpa, mas eu tenho que falar, tá? Aqui eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Aqui fala para você tomar o controle da sua vida. A carta do diabo. Fala que chegou a hora de você controlar a sua vida. Não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de dar razão a uma pessoa. Não tenha medo de demonstrar sentimentos. Não tenha medo de pedir desculpas. Não tenha medo de tentar ser um ser humano melhor. Você veio aqui para ser feliz e você vai ser feliz. A mudança da sua vida está primeiro em você, nas suas atitudes. Mude de atitude e você verá a espiritualidade trabalhando a seu favor. Essa foi a tiragem do Cristal Verde. Até me emocionei porque é uma tiragem muito real. Para a gente ver um erro nosso é muito difícil, entendeu, pessoal? É mais fácil julgar. É mais fácil falar do amiguinho, da amiguinha. Mas quando é na nossa ferida, é meio difícil, né? Cristal Verde. Coloque nos comentários o que você achou dessa tiragem. Coloque os seus pedidos. Coloque as suas afirmações. Hoje, a energia da mesa é do Pai Xangô, tá? Que o Pai Xangô faça justiça na sua vida. Que o Pai Xangô traga equilíbrio. Traga prosperidade. E tire todas as mazelas da sua vida. Cristal Verde. Se não combinou com a sua energia, você pode assistir qualquer outra opção também, tá? E que o Pai Xangô abençoe os seus caminhos. Quero agradecer a todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Todas as pessoas que estão compartilhando, estão se inscrevendo no canal. A minha, realmente, gratidão total, tá bom? E quero lembrar vocês da promoção. Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia. De nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta é via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo. E temos também a consulta completa. Eu sou o Cigano Igor. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Como vai ser o seu mês de dezembro? Qual a energia para o seu mês de dezembro? Para você que está vendo esse vídeo agora, o Cigano Igor revela para você. Então, traz para cá a sua energia. Lembrando, é uma tiragem generalizada, pessoal. Então, adapte a sua situação. E é uma tiragem que vale para todo mês de dezembro, tá? E vai deixando o seu like aí no canal. Você do Cristal Azul, como vai ser o seu mês de dezembro? Quatro de paus. Oi, gente! Vamos lá. Quatro de paus fala o seguinte, pessoal. O mês de dezembro vai ser um mês que vai trazer muita felicidade para você, tá? Vem um momento de felicidade. Vem ocasiões inesperadas, tá? Aonde você vai conhecer pessoas. Aonde você vai fazer amizade. Ou vai conhecer até o seu possível novo amor. Para você que está solteira ou solteiro, tá? E para quem tem alguém, para quem gosta de alguém, vem uma harmonia no seu relacionamento aí. Eu vejo aparecimento de novo amor para quem está solteira ou solteiro. Eu vejo felicidade. Para você que quer uma reconciliação, o mês de dezembro, essa pessoa começa a dar sinais, tá? Não é que vai voltar para você no mês de dezembro. Para algumas pessoas até que sim. Mas para a maioria, no mês de dezembro, essa pessoa começa a dar sinais. Mas, enfim, é o mês de dezembro que a sua energia vai estar muito forte, tá? Para a área da estabilidade. Por quê? É iniciado um novo ciclo na sua vida, né? Final de ano, gente. Geralmente sempre finaliza um ciclo, né? É a época onde os sentimentos estão aflorados. E o seu sentimento realmente está muito aflorado. Você está mais feliz. Vai viver momentos felizes. Rei de ouros. Rei de ouros fala, gente, de conquista máxima, estabilidade. Fala de mensagens positivas. Harmonia na área amorosa e harmonia familiar. Felicidade entre o casal. Você que está conhecendo alguém, está com alguém, ou é casado ou casado com alguém, vem uma harmonia no seu relacionamento. E como eu falei, de novo, confirmando, tá? Você que gosta de alguém, essa pessoa gosta de você, mas não falou ainda. Mas tem sentimentos, mas não revela, tá? E para você que quer essa reconciliação, vai vir. Só que a pessoa vai começar a dar sinais agora no mês de dezembro, tá bom? E aqui eu vejo um homem mais velho, tá? Que vai te ajudar de alguma forma. Pode ser em qualquer área da sua vida, mas tem um homem mais velho que vai te surpreender positivamente também aí. Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas fala que vem para você aí ofertas amorosas, mensagens. Então, como eu falei, é o mês de dezembro que você vai ter muitas felicidades. E dentro dessas felicidades, eu vejo notícias, mensagens de amor para você, possível reconciliação, como eu estou falando. Você que está conhecendo alguém, você tendo positividade nessa área amorosa, é a pessoa querendo iniciar alguma coisa com você. Como eu falei, a Carta da Morte fala de final, final de ciclos, início de outro ciclo. Então, aqui fala que os momentos ruins na sua vida realmente estão ficando para trás, tá? Aqui na área amorosa vai dar um salto, vai ter uma estabilidade amorosa tão grande que você vai até rir por não ter dado certo com outras pessoas. Cinco de Ouros. O Cinco de Ouros, ele fala para a gente o quê, pessoal? Você estava se sentindo carente, abandonado ou abandonada, momentos de desestabilidade, você passou por tudo isso, tá? Você usou a sabedoria, teve inteligência, e agora é por isso que você vai colher os melhores momentos da vida. Por quê? Essa má fase acabou. Por que você estava passando nessa má fase? Para que você pudesse valorizar esse momento atual que você vai vivenciar no mês de dezembro. Aqui só pede para você não perder a sua essência, continuar sendo essa pessoa boa, bondosa, essa pessoa alegre e essa pessoa que contagia as pessoas que estão ao seu redor. Seja você assim, dessa maneira, que você vai sim continuar recebendo as bênçãos do universo. Três de Ouros. Três de Ouros fala de sucesso, estabilidade, superação. Realmente foi uma superação que você teve nesse ano, né? Foi um ano doído, foi um ano turbulento, mas você superou e está transformando os seus cacos em uma estátua linda, entendeu? Em um cristal maravilhoso. ou seja, entenda o que vai ser falado, tá? Agradeça por tudo que você passou. Simplesmente isso. Porque Pai Xangô, através da espiritualidade, está trazendo justiça na sua vida, felicidade, prosperidade. Você que está vendo esse vídeo, você é um vencedor, você é uma vencedora por ter chegado até aqui. E não vai parar por aí, não. Daqui pra frente, seus caminhos estão mais abertos ainda. Vem superação de todos os problemas e dificuldades que você passou. E a Carta 3 de Ouros fala também de um crescimento que você vai ter. Crescimento emocional, crescimento espiritual, crescimento na área amorosa, um crescimento pessoal. O que é um crescimento pessoal? Você que está vendo esse vídeo, você se tornou um ser humano melhor. Parabéns. Claro que ainda faltam algumas coisas, mas hoje você não pensa só em você, você também pensa em quem está ao seu redor. E a espiritualidade está batendo palma pra você nesse momento. Parabéns aí pra você que se tornou um ser humano maravilhoso e está pronto ou pronta pra acolher os benefícios da vida que vão se iniciar no mês de dezembro. Coloca nos comentários aí. Coloca suas iniciais, coloque as suas afirmações, coloque os seus pedidos para o Pai Xangô. Eu acredito na espiritualidade Eu acredito no Pai Xangô. Se você acredita, faça o mesmo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Até eu esqueço o telefone às vezes. Está na tela do vídeo a resposta dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas de segunda a sábado. sigando o Igor. O Igor está aqui fazendo esse super vídeo para você. Deixe o seu like, pessoal. Compartilhe o vídeo, se inscreva. Deixa eu tomar meu cafezinho. Quem está gostando do canal? Coloca nos comentários aí, por favor. Como vai ser o seu mês de dezembro para você do cristal vermelho, hein? As cartas estão virando. Mês de dezembro para você do cristal vermelho. O tarot revela para você agora. Traz para cá a sua energia. mentaliza a sua vida. E vamos ver o que o tarot responde. Mentaliza aí você do cristal vermelho. Salve Pai Xangor que traga prosperidade, amor, felicidade, boas vibrações. E que possamos conseguir todos os nossos objetivos. Bom, vamos lá. Para você do cristal vermelho aqui, como vai ser o seu mês de dezembro? Bom, seja paus. As coisas estão no caminho certo para você conseguir o que você está desejando. simplesmente isso. Olha que coisa maravilhosa. Mês de dezembro vai ser um mês onde você vai conquistar um sucesso, um objetivo que você quer muito, vem vitórias, vem movimentação favorável, notícias favoráveis. Você que está esperando aquela notícia sobre algum projeto que você fez, sobre a pessoa que você ama, sobre qualquer situação que seja, aqui está dizendo que a notícia é favorável, tá? Seja lá a notícia que você estiver esperando, você vai ter uma notícia positiva. Para quem quer amor, você vai ter um amor retribuído no mês de dezembro, tá? Gesto de amor ou até mesmo um amor retribuído. Assuntos familiares sendo resolvidos, diferenças familiares sendo resolvidas, conflitos sendo resolvidos e você tendo realização pessoal. Você conseguindo sim, tá? Alcançar o seu objetivo. Mãe tendo uma notícia de filhos, pai tendo uma notícia de filhos, irmão fazendo as pazes com o irmão. É o mês de dezembro do amor. É, rapaz. Parabéns pra você. E ao lado do Ser de Paus que fala de notícias favoráveis, vem Nove de Ouros. Que fala o quê pra gente? Momentos favoráveis. Gente, tá muito positivo, tá? Você lutou, você venceu barreiras, venceu dificuldades e agora você vai colher aí momentos favoráveis de instabilidade. Vem aí um período totalmente favorável aonde você vai se sentir seguro ou segura. Pra quem quer amor, vem um relacionamento seguro. Pra quem quer que o amor volte, total possibilidade disso acontecer nos próximos dias aí de dezembro. Oito de Paus. O que que oito de Paus fala pra gente? Alguém de longe te desejando, você tendo notícias dessa pessoa, você iniciando relacionamento com alguém que morava longe, agora mora perto, notícias de amor chegando pra você, transformação, movimentação favorável no amor, você tirando o peso das costas, mudanças chegando pra você no mês de dezembro, mãe e mãe já trazendo amor pra você, notícias de amor, relacionamentos novos acontecendo, renovação na sua vida amorosa, boas notícias chegando pra você, declarações chegando, você resolvendo problemas com documentos, você tendo respostas positivas de documento, e o Cavaleiro de Paus trazendo pra você o que? Presta atenção, notícias e mensagens que você deseja com rapidez. Gente, sensacional esse cristão vermelho. Convites pra sair, convites pra trabalhar, convite de parceria, o mês de dezembro é seu. Salve, Pai Xangô, que tiragem linda, gente, não tem nem muito o que falar aqui, tá? Se você aceita o que foi falado aqui, coloque nos comentários, mas tenha fé, coloca, Pai Xangô, eu concretizo isso, é, o mês de dezembro é seu, e você vai ver, volta aqui no canal pra falar, você é do cristal vermelho. Participe também da nossa promoção de Eu Respondo as 5 Perguntinhas por um valor simbólico, nosso WhatsApp é o 2198-655-667-76. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. O seu like é importante, que você ajuda com o nosso vídeo, chegue a outras pessoas que precisam, tá, gente? Cristal Amarelo, o mês de dezembro pra você, como vai ser? Feliz Ano Novo pra todos, tá chegando a hora, hein? Salve, eu agradeço a espiritualidade por tudo que eu tive esse ano, eu agradeço por tudo, pela minha saúde, pela minha prosperidade, pelo meu futuro amor, e agradeço também por vocês estarem aqui nesse momento. Gratidão, gratidão, eu desejo que vocês consigam todos os seus objetivos aí. Cristal Amarelo, qual a energia do mês de dezembro pra você? Começamos com a Carta da Lua. A Carta da Lua fala que o mês de dezembro é um mês onde você tem que acabar com os seus medos e com as suas angústias, tá? É um mês de dezembro que você tem que acabar com as suas confusões emocionais. Tá falando isso pra você. Não tenha medo, o mês de dezembro é um mês de inícios, é um mês aonde você vai canalizar uma nova energia, aonde você vai ter um novo caminho. As coisas estão difíceis, estão tão duras, mas aqui fala que o novo caminho está se abrindo pra você. Oportunidade de crescimento, de felicidade. A Carta da Imperatriz fala o que pra gente? Você que tá vendo esse vídeo aí, não tem um dia melhor do que o outro, tá? Presta atenção. Não tem uma chuva que dure pra sempre. Você vai viver dias melhores aí, oportunidade de crescimento, de evolução. Aqui fala de comunicação que vai realmente te ajudar. Seja lá o que você estiver passando, não tem um dia que, não tem uma coisa ruim que dure pra sempre. Aqui fala de uma libertação que você vai ter. Mês de dezembro começa pra você te dando novas oportunidades. É como se pessoas que escolheram esse montinho do cristal amarelo são pessoas que vão recomeçar a vida, tá? E aqui fala que você vai recomeçar com o pé direito, tá? Por quê? A Imperatriz fala que você é uma pessoa especial e você vai ter sim uma evolução e um crescimento natural. Vem mensagem de estabilidade pra quem quer uma reconciliação vem reconciliação e um possível relacionamento novo pra quem está conhecendo alguém. Pra você que está conhecendo alguém pelo seu relacionamento dá certo você tem que esquecer o seu passado, tá? A Carta do Carro fala que tudo na sua vida agora vai ser com mais rapidez mudanças positivas e seu objetivo sendo conquistados. Muitos e muitos de vocês escolheram esse montinho são pessoas que vão iniciar um novo amor, tá? Com uma pessoa nova. Oportunidade de novos caminhos pra você. A Carta do Diabo fala que você vai estar vibrando uma energia muito forte de desejo uma energia sexual muito forte você vai estar mais atrativa mais atrativo e você vai reconstruir a sua história. Muitos de vocês passaram aí por momentos difíceis mas não é o fim e você se atentou pra isso você acordou pra vida e agora você está pronto ou pronta para viver tá? Entenda tudo na vida passa entendeu? Tudo na vida passa agora é a hora de você se reconstruir mudanças bruxas chegando pessoas escolheram esse motinho são pessoas que passaram por um divórcio por uma separação perderam emprego algo aconteceu forte que trouxe uma instabilidade pra você momentânea e agora você vai ressurgir como uma fênix eu vejo aí seu caminho se abrindo e você atingindo seus objetivos aí com muita rapidez sabe por quê? pra espiritualidade você é uma pessoa especial compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like gratidão gratidão eu sou o Cigano Igor